Durou pouco a ideia de Lula de não perseguir a meta de déficit zero. Três semanas apenas. Nesse período, as circunstâncias se impuseram ao presidente. Ele e seu partido nunca foram a favor de contas públicas ajustadas. Sempre compreenderam que, como já disse Dilma Rousseff, gasto é vida. Isso não mudou, mas mudaram as condições para que um governo dite, por si só, os rumos do país. No Brasil de hoje, o governo é praticamente obrigado a compartilhar poder com o Congresso, que deu todas as indicações, a partir de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, de que a meta de déficit zero deveria ser, agora, pelo menos, perseguida. Não perseguir a meta também abriria um front com o setor privado, que o governo depende para pôr de pé o seu principal programa de investimentos, o PAC. 70% do PAC vem de dinheiro privado. E dinheiro privado gosta de previsibilidade, estabilidade e segurança. E de ministro da Fazenda forte e que seja respaldado pelo presidente da República.